Questão número 1. Observe a figura abaixo e a complete. Nós temos o número 0,2, 0,4, 0,7, 0,8 e 1,0. Esses números vocês vão ter que colocar no lugar adequado de uma forma que a constante que existe nessa diagonal aqui seja a mesma que vai existir nessa horizontal e nessa vertical e sucessivamente para todas horizontais e verticais, certo? Vocês já lembram, já sabem como que funciona o quadrado mágico porque não é de agora que a gente está trabalhando com ele. Então, tem exercício parecido. Então, tome cuidado na hora de realizar essa atividade. Questão número 2. Marcos gosta de andar de bicicleta. Todo final de tarde, logo após chegar do trabalho, ele dá início ao seu treinamento. No primeiro dia, ele correu 13,55 km. No segundo dia, ele correu o dobro de quilômetros do primeiro dia. No terceiro dia, correu 1 quinto. 1 quinto, exatamente essa paração, 1 sobre 5 de quilômetros do segundo dia. No final dos três dias de corrida, quantos quilômetros Marcos andou de bicicleta? Também tem atividade parecida com essa. Na hora de realizar, descrevam o passo a passo, façam com calma. Tem uma sutileza nessa questão. Então, cuidado na hora de realizá-la. Eu considero essa questão simples. Entretanto, deve-se ter atenção nestas pequenas palavras. Deve ser observado de forma clara o que isso aqui está dizendo para que se possa fazer a conta correta. Certo? Questão número 4. Hugo quer viajar para a Europa. Para ele ir, primeiro precisa fazer um câmbio, trocar o real pela moeda de outro país. Para Hugo ir para a Europa, ele precisa fazer o câmbio de real para euro. Hugo tem 4.552,50 centavos. E precisa cambiar para euro. Sabe-se que a cotação para cada 1 euro vale 6,07 reais. Quando nós estamos falando a cada 1 euro vale 6,07 reais, lembre-se que toda vez que a gente conseguir fazer um agrupamento de 6,07 reais no valor que o Hugo tem, nós teremos o que? E o nosso objetivo é descobrir quantos euros ele terá com esse dinheiro. Certo? Então, vamos à obra. Questão número 5. Uma empresa foi contratada para reformar um campo de futebol. O campo tem 90 metros de comprimento e 45 de largura. Depois de um mês, a empresa havia feito 48% da obra. Qual é a área do campo? Quantos metros quadrados da obra foram feitos? Vamos lá. Como vocês já sabem, área, basta você pegar as duas dimensões, comprimento e largura, e multiplicar que vocês vão encontrar a área. Para encontrar a quantidade da obra feita em metros quadrados, vocês deverão pegar a área total e multiplicar pela porcentagem que já foi feita da obra. Certo? Desejo um bom teste para todos. Façam com cuidado.